E essa é, pra tocar seu coração, Roberto Silva, o estilo show do forró, volume 1, chega mais! Quero te revelar todo esse amor, que eu sinto por você É um amor tão verdadeiro, que não dá pra esconder Quando eu te vi, me apaixonei, pelo seu olhar, seu amado eu fiquei Toda mulher, tem sua maneira, mas você não é de brincadeira Eu quero te amar, te namorar, todo esse amor, te entregar Se você quiser me aceitar, vem para mim, estou louco pra te amar E juro que eu nunca te encontrei, uma mulher como você Aqui nesse forró, dançando gostoso, confesso que me apaixonei Te juro que eu nunca te encontrei, uma mulher como você Aqui nesse forró, dançando gostoso, confesso que me apaixonei É Roberto Silva, o estilo show do forró Quero te revelar todo esse amor, que eu sinto por você É um amor tão verdadeiro, que não dá pra esconder Quando eu te vi, me apaixonei, pelo seu olhar, seu amado eu fiquei Toda mulher, tem sua maneira, mas você não é de brincadeira Eu quero te amar, te namorar, todo esse amor, te entregar Se você quiser me aceitar, vem para mim, estou louco pra te amar Te juro que eu nunca te encontrei, uma mulher como você Aqui nesse forró, dançando gostoso, confesso que me apaixonei Te juro que eu nunca te encontrei, uma mulher como você Aqui nesse forró, dançando gostoso, confesso que me apaixonei É Roberto Silva, o estilo show do forró Volume 1, pra toda a galera curtir Chega mais, chega mais Ai sorrigão, ai sorrigão Linda quase nua, lá vem ela caminhando A rua inteira para, pra ver ela passando Chegou na capital, parece estar desfilando Celula importada, ela só vive me ligando Ela é atraente, mas é muito assanhadinha Anda de blusa curta, mostrando a barriguinha Olha ali patricinha, olha que muita sedução Essa malandrinha já virou meu coração Olha a barriguinha, toda malhadinha Linda, suadinha, me fazendo enlouquecer Olha a barriguinha, vem minha malandrinha Nesta pisadinha eu quero dançar com você Olha a barriguinha, toda malhadinha Linda, linda suadinha, me fazendo enlouquecer Olha a barriguinha, vem minha malandrinha Nesta pisadinha eu quero dançar com você Só por você É Roberto Silva O estilo show do forró Columinho Vila quase nua, lá vem ela caminhando A rua inteira para, pra ver ela passando Chegou na capital, parece estar desfilando Celula importada, ela só vive me ligando Ela é atraente, mas é muito assanhadinha Anda de blusa curta, mostrando a barriguinha Olha ali patricinha, olha que muita sedução Essa malandrinha já virou meu coração Olha a barriguinha, toda malhadinha Linda, suadinha, me fazendo enlouquecer Olha a barriguinha, vem minha malandrinha Nesta pisadinha eu quero dançar com você Olha a barriguinha, toda malhadinha Linda, suadinha, me fazendo enlouquecer Olha a barriguinha, vem minha malandrinha Nesta pisadinha eu quero dançar com você Só com você Ô Silva É todo mundo São Maranhão Roberto Silva, o estilo show do forró Balança São Paulo, balança meu Pernambuco Balança Brasil A partir de agora, só lançamento pra você curtir Roberto Silva, o estilo show do forró Vai! Estúdio tem gravações, gravando tudo Alô minha galera, eu tô chegando pra ficar Eu sou Roberto Silva e te convido pra dançar Dança forró do bom aqui no meio do salão Ralando coxa com coxa eu quero ver o poeirão Alô minha galera, eu tô chegando pra ficar Eu sou Roberto Silva e te convido pra dançar Dança forró do bom aqui no meio do salão Ralando coxa com coxa eu quero ver o poeirão Pra você que está curtindo, esse é o sucesso do São João Eu fiz para você e dedico de coração Pra essa nação forrozeira aqui da minha terrinha Também pra todo o Brasil, quem curte o som da pisadinha Remexe, 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 mexe sem parar Que forró é esse que eu não paro de dançar? Remexe, 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 pode remexer É forró Roberto Silva até o dia amanhecer Remexe, 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 mexe sem parar Vai! Que forró é esse que eu não paro de dançar? Remexe, 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 pode remexer É forró Roberto Silva até o dia amanhecer Sai do chão! Alô minha galera, eu tô chegando pra ficar Eu sou Roberto Silva e te convido pra dançar Dança forró do bom aqui no meio do salão Ralando coxa com coxa eu quero ver o poeirão Alô minha galera, eu tô chegando pra ficar Eu sou Roberto Silva e te convido pra dançar Dança forró do bom aqui no meio do salão Ralando coxa com coxa eu quero ver o poeirão Pra você que está curtindo, esse é o sucesso do São João Eu fiz para você e dedico de coração Pra essa nação forrozeira aqui da minha terrinha Também pra todo o Brasil que curte o som da pisadinha Remexe, 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 mexe sem parar Que forró é esse que eu não paro de dançar? Remexe, 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 pode remexer É forró Roberto Silva até o dia amanhecer Remexe, 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 mexe sem parar Que forró é esse que eu não paro de dançar? Remexe, 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 pode remexer É forró Roberto Silva até o dia amanhecer Vem curtir! Agora, Roberto Silva tem o prazer imenso de convidar Toda nação forrozeira do meu Brasil pra dançar! Vem! É fim de semana, quero convidar Você pra dançar Dançar nesse som Que é mais do que bom Pode vir, sei que vai gostar É fim de semana, quero convidar Você pra dançar Dançar nesse som Que é mais do que bom Pode vir, sei que vai gostar É swingado É balançado É um pouco embolado Se eu chego num bar e não tem forró pra dançar Já sei que não vai rolar O público gosta do ambiente animado Que tem ação pra dançar agarrado Pode ser num barzinho ou até num botequinho Se tem forró dançamos coladinho O público gosta do ambiente animado Que tem ação pra dançar agarrado Pode ser num barzinho ou até num botequinho Se tem forró dançamos coladinho É fim de semana, quero convidar Você pra dançar Dançar nesse som Que é mais do que bom Pode vir, sei que vai gostar É fim de semana, quero convidar Você pra dançar Dançar nesse som Que é mais do que bom Pode vir, sei que vai gostar É swingado É balançado É um pouco embolado Se eu chego num bar e não tem forró pra dançar Já sei que não vai rolar O público gosta do ambiente animado Que tem ação pra dançar agarrado Pode ser num barzinho ou até num botequinho Se tem forró dançamos coladinho O público gosta do ambiente animado Que tem ação pra dançar agarrado Pode ser num barzinho ou até num botequinho Se tem forró dançamos coladinho Se tem forró dançamos coladinho Roberto Silva Roberto Silva O estilo Show do forró Columinho Eu sou do forró Sou da bagaceira Todo final de semana Gosto de uma joelha Tomar umas brechas Na mesa de um bar Depois de certas horas Eu quero é só namorar Eu sou do forró Sou da bagaceira Todo final de semana Gosto de uma joelha Tomar umas brechas Na mesa de um bar Depois de certas horas Eu quero é só namorar Eu não quero saber O que vai acontecer Acontecer no outro dia Hoje eu quero é beber Cair nessa festança É massa demais É só dividimento A locação Traga mais Traga mais uma cerveja Pra nós beber Junto com a mulherada Vamos fazer valer Fazer valer Fazer valer sem parar Hoje eu só volto pra casa Quando o forró acabar Fazer valer Fazer valer sem parar Hoje eu só vou dar uma pausa Quando o sol clarear Fazer valer Fazer valer sem parar Hoje eu só volto pra casa Quando o forró acabar É Roberto Silva O estilo show Do forró Volume 1 Eu sou do forró Sou outra bagaceira Todo final de semana Gosto de uma zoeira Tomar umas brechas Na mesa de um bar Depois de certas horas Eu quero é só namorar Eu sou do forró Sou outra bagaceira Todo final de semana Eu gosto de uma zoeira Tomar umas brechas Na mesa de um bar Depois de certas horas Eu quero é só namorar Eu não quero saber O que vai acontecer Acontecer no outro dia Hoje eu quero é beber Cair nessa festança É massa ou demais É só de vinte e metas Logo a só traga mais Traga mais uma cerveja Pra nós beber Junto com a mulherada Vamos fazer valer Fazer valer Fazer valer sem parar Hoje eu só volto pra casa Quando o forró acabar Fazer valer Fazer valer sem parar Hoje eu só volto pra casa Quando o forró acabar E essa vai especial Pra todos meus amigos Locutores de todo o meu Brasil Uma canção feita Por Roberto Silva Pra você Chega mais É Roberto Silva O estilo show Do forró O Lúmio Amigo Locutor Eu fiz essa canção Especial pra você Que fica aí de plantão Tocando o nosso CD Pra todo mundo ouvir O ouvinte em peso Pede você Toca daí Amigo Locutor Eu fiz essa canção Especial pra você Que fica aí de plantão Tocando o nosso CD Pra todo mundo ouvir O ouvinte em peso Pede você Toca daí Quem éramos nós Sem Locutor Para nos divulgar Se ele não existisse A gente nunca iria estourar Mas que bom que ainda existe Gente boa demais Pro Locutor Viu o chapéu Porque ele mostra o que faz Faz o sucesso acontecer A cada dia que passa Põe a música na raio Por figura massa Por isso vou lhe agradecer De coração Obrigado Locutor Por tocar minha canção Por isso vou lhe agradecer De coração Obrigado Locutor Por tocar minha canção Amigo Locutor Amigo Locutor Amigo Locutor Eu fiz essa canção Especial pra você Que fica aí de plantão Tocando o nosso CD Pra todo mundo ouvir O ouvinte em peso Pede você Toca daí Amigo Locutor Eu fiz essa canção Especial pra você Que fica aí de plantão Tocando o nosso CD Pra todo mundo ouvir O ouvinte em peso Pede você Toca daí Quem éramos nós Sem Locutor Para nos divulgar Se ele não existisse A gente nunca iria estourar Mas que bom que ainda existe Gente boa demais Do Locutor Eu tiro o chapéu Porque ele mostra o que faz Faz o sucesso acontecer A cada dia que passa Põe a música na rádio Por figura massa Por isso vou lhe agradecer De coração Obrigado Locutor Por tocar minha canção Por isso vou lhe agradecer De coração Obrigado Locutor Por tocar minha canção É Roberto Silva O estilo show do forró Volume 1 De Pernambuco Pra todo Brasil Quando a pecador do sul engole a batida Roberto Silva O estilo show do forró Voluminho Olha meu amor Não me deixe por favor O que você quiser É só pedir que eu dou Viver a vida doce é complicado Mas é bom Quando a gente quer É só aumentar o som Olha meu amor Não me deixe por favor O que você quiser É só pedir que eu dou Viver a vida doce É complicado Mas é bom Quando a gente quer É só aumentar o som Aí começa a dançar Mais gostosa Que eu quero aprender Faço a noite inteira Garra-te-me com você É um beija-beijo Mexe-meixe no forró Que dança mais linda Eu nunca vi coisa melhor Pego na cintura Nossa que loucura Vai descendo até embaixo Ai que fumozura É um novo jeito Muito bom de se dançar Faço a noite inteira Agarradinho sem parar Agarradinho sem parar Agarradinho sem parar Olha meu amor Não me deixe por favor O que você quiser É só pedir que eu dou Viver a vida doce É complicado Mas é bom Quando a gente quer É só aumentar o som Olha meu amor Não me deixe por favor O que você quiser É só pedir que eu dou Viver a vida doce É complicado Mas é bom Quando a gente quer É só aumentar o som Aí começa a dançar Mais gostosa Que eu quero aprender Faço a noite inteira Garra-te-me com você É um beija-feijo Mexe-meixe no forró Que dança mais linda Eu nunca vi coisa melhor Pego na cintura Nossa que loucura Vai descendo até embaixo Ai que fumozura É um novo jeito Muito bom de se dançar Faço a noite inteira Agarradinho sem parar Agarradinho sem parar Agarradinho sem parar Estúdio tem gravações Gravando tudo Eita que essa vai especial A todos os mototaques do meu Brasil Balança Roberto Silva O estilo show do borró Vem comigo vem De mini saia bem curtinho Telefone celular Todo dia tardezinha Ela sai pra passear Passa em frente a minha casa E não dá bola pra ninguém O rebolado dessa mina É nota 100 Todo mundo perguntando Aonde vai essa mulher Respondo Andar de moto É isso que ela quer De moto táxi Ela passeia Fica andando de moto A semana inteira Se tem dinheiro Ou se não tem O moto táxi leve Não quer saber de ninguém Quando chega na cidade no ponto dela O moto táxi Ela passeia Fica andando de moto A semana inteira Se tem dinheiro Ou se não tem O moto táxi leve Não quer saber de ninguém Quando chega na cidade No ponto dela descer O moto táxi chegou E aí não quer descer Ela fala que tá cedo Vamos dar mais uma voltinha E assim vai se passando A noite Hoje eu nunca vi Uma mulher Para gostar de moto Já que ela não quer descer Vou levá-la Pro escondidinho De moto táxi Ela passeia Fica andando De moto A semana inteira Se tem dinheiro Ou se não tem O moto táxi leve Não quer saber de ninguém De moto táxi Ela passeia Fica andando De moto A semana inteira Se tem dinheiro Ou se não tem O moto táxi leve Não quer saber de ninguém Vem balançar Roberto Silva O estilo show do forró Columil De mini saia Bem curtinha Telefone celular Todo dia tardezinha Ela sai pra passear Passa em frente a minha casa E não dá bola pra ninguém O rebolado dessa mina É nota 100 Todo mundo perguntando Aonde vai essa mulher Respondo Anda de moto É isso que ela quer De moto táxi Ela passeia Fica andando De moto A semana inteira Se tem dinheiro Ou se não tem O moto táxi leve Não quer saber de ninguém De moto táxi Ela passeia Fica andando De moto A semana inteira Se tem dinheiro Ou se não tem O moto táxi leve Não quer saber de ninguém Quando chega na cidade No ponto dela descer O moto táxi chegou E aí não quer descer Ela fala que tá cedo Vamos dar mais uma voltinha E assim vai se passando A noite todinha Eu nunca vi uma mulher Para gostar de moto assim Já que ela não quer descer Vou levá-la pros convidinhos De moto táxi Ela passeia Fica andando De moto A semana inteira Se tem dinheiro Ou se não tem O moto táxi leve Não quer saber de ninguém De moto táxi Ela passeia Fica andando De moto A semana inteira Se tem dinheiro Você não tem O moto táxi leve Não quer saber de ninguém Ninguém É Roberto Silva O estilo show do forró Polo Mil E essa vai especial A todos os corações Apaixonado O Brasil Roberto Silva O estilo show do forró Polo Mil Lembro o dia em que eu te conheci Olhei pra você e não resisti O meu coração começou a disparar A mil por hora eu não pude controlar Lembro o dia em que eu te conheci Olhei pra você e não resisti O meu coração começou a disparar A mil por hora eu não pude controlar Eu nunca senti uma moça assim Pra mexer tanto com meu coração Você chegou e me conquistou Olhando pra mim Ai que emoção Eu fui chegando bem de massinho Com medo de levar um fora de você Mas percebi o que eu estava querendo Você também queria me dizer Não tem segredo entre eu e você Você gosta de mim Eu também de você Um amor assim é difícil encontrar Vamos para sempre nos amar Não tem segredo entre eu e você Você gosta de mim Eu também de você Um amor assim é difícil encontrar Vamos para sempre nos amar Lembro o dia em que eu te conheci Olhei pra você e não resisti O meu coração começou a disparar A mil por hora eu não pude controlar Lembro o dia em que eu te conheço Lembro o dia em que eu te conheci Lembro o dia em que eu te conheci Olhei pra você e não resisti Não tem segredo entre eu e não resisti Não tem segredo entre eu e você Você gosta de mim Eu também de você Um amor assim é difícil Um amor assim é difícil encontrar Vamos para sempre nos amar Vamos balançar Roberto Silva Do estilo show do forró O bombeio O bombeio vem Você falou pra mim que ia me amar Durante todo o tempo que ficar Perto de mim E eu aceitei a sua proposta Fui logo lhe dando a minha resposta Também tô afim Eu não sou homem de ficar brincando A vida inteira viver enrolando Quero um caso sério Eu sei que você nunca encontrou alguém Que te faça feliz como eu Meu bem Com você eu quero Me casar Eu vou fazer você feliz Você é o amor que eu sempre quis Viver a vida sem você não dá De tanto que eu te amo nunca vou te deixar Eu vou fazer você feliz Você é o amor que eu sempre quis Viver a vida sem você não dá De tanto que eu te amo nunca vou te deixar Você falou pra mim que ia me amar Durante todo o tempo que ficar Perto de mim E eu aceitei a sua proposta Fui logo lhe dando a minha resposta Também tô afim Eu não sou homem de ficar brincando A vida inteira viver enrolando Quero um caso sério Eu sei que você nunca encontrou alguém Que te faça feliz como eu Meu bem Com você eu quero Me casar Eu vou fazer você feliz Você é o amor que eu sempre quis Viver a vida sem você não dá De tanto que eu te amo nunca vou te deixar Eu vou fazer você feliz Você é o amor que eu sempre quis Viver a vida sem você não dá De tanto que eu te amo nunca vou te deixar Venha só De Pernambuco Pra todo o Brasil Vai E essa é uma especial Pra você que está aniversariando hoje Meus parabéns 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 pra você Está fazendo aniversário E esta data se repita Por muitos anos na sua vida E Deus que esteja sempre presente Presente na sua vida E realize todos seus sonhos Vai em frente e nunca desista Parabéns Parabéns pra você Está fazendo aniversário E esta data se repita Por muitos anos na sua vida Parabéns pra você Está fazendo aniversário E esta data se repita Por muitos anos na sua vida Estúdio Tem gravações Gravando tudo É Roberto Silva O estilo show do forró Chega mais Parabéns pra você Está fazendo aniversário Está fazendo aniversário E esta data se repita Por muitos anos na sua vida Parabéns pra você Está fazendo aniversário E esta data se repita Por muitos anos na sua vida E Deus que esteja sempre presente E Deus que esteja sempre presente Presente na sua vida E realize todos seus sonhos Vai em frente e nunca desista Parabéns pra você Parabéns pra você Está fazendo aniversário E esta data se repita Por muitos anos na sua vida Parabéns pra você Está fazendo aniversário Está fazendo aniversário E esta data se repita Por muitos anos na sua vida Música Música Chegando mais sucesso Roberto Silva O estilo show do forró Vol.1 Música Vai! Música Eu gostei de você Desde quando eu te vi Pela primeira vez Um grande amor Um grande amor eu senti Eu gostei de você Desde quando eu te vi Pela primeira vez Um grande amor eu senti Quando a gente ama alguém Sente o coração bater Acelerado bem forte Em tempo de enlouquecer Se vou passando na rua E vejo você por lá Dá aquele choque apertado Não consigo controlar Eu fico desesperado Sem saber o que fazer Menina linda Eu só quero Ficar perto de você Porque você Não falou antes pra mim Eu também tô Apaixonada por você Todo esse tempo Ficamos sofrendo à toa Já que nós nos revelamos Amor o que você quer Porque você Não falou antes pra mim Eu também tô Apaixonada por você Todo esse tempo Ficamos sofrendo à toa Já que nós nos revelamos Amor o que você quer Quero te namorar Quero te namorar Te leva pra uma balada E depois pra um bar Eu também quero te amar Eu também quero te amar E contigo numa balada E depois pra um bar É Roberto Silva Os filhos Louro do forró Pra você dançar Porque você Não falou antes pra mim Eu também tô Apaixonada por você Todo esse tempo Ficamos sofrendo à toa Já que nós nos revelamos Amor o que você quer Porque você Não falou antes pra mim Eu também tô Apaixonada por você Todo esse tempo Ficamos sofrendo à toa Já que nós nos revelamos Amor o que você quer Quero te namorar Quero te namorar Te leva pra uma balada E depois pra um bar Eu também quero te amar Eu também quero te amar E contigo numa balada E depois pra um bar Quero te namorar Quero te namorar Te leva pra uma balada E depois pra um bar Eu também quero te amar Eu também quero te amar E contigo numa balada E depois pra um bar É Roberto Silva, o estilo show do forró Volume 1 Olha, pegador do swing, olha a batida Roberto Silva, o estilo show do forró Volume 1 Vai! Alô DJ, aumenta o som aí Que eu quero ouvir a metaleira tocando daqui É muito bom, demais de se dançar Roberto Silva, o estilo show do forró E pode continuar Alô DJ, aumenta o som aí Que eu quero ouvir a metaleira tocando daqui É muito bom, demais de se dançar Roberto Silva, o estilo show do forró E pode continuar Quando ele toca, faz a galera dançar Beber cachaça com cerveja para aliviar Dá uma hora, duas horas e não tem hora pra parar É todo mundo embriagado e já começa a destampar Um litro de whisky pra ir fechar Um litro de comiaque pra chavar Um litro de cerveja pra bombar Agora vou tomar um red pra levantar Um litro de uísque pra tomar Um litro de conhaque pra chapar Um litro de cerveja pra bombar Agora vou tomar um red pra levantar É Roberto Silva, o estilo show do forró O Luminho! Alô DJ, aumenta o som aí Que eu quero ouvir a metaleira tocando daqui É muito bom, demais e se dançar Roberto Silva é show e pode continuar Alô DJ, aumenta o som aí Que eu quero ouvir a metaleira tocando daqui É muito bom, demais e se dançar Roberto Silva é show e pode continuar Quando ele toca, faz a galera dançar Beber cachaça com cerveja para aliviar Dá uma hora, duas horas e não tem hora pra parar Todo mundo embriagado e já começa a destampar Um litro de uísque pra tomar Um litro de conhaque pra chapar Um litro de cerveja pra bombar Agora vou tomar um red pra levantar Um litro de uísque pra tomar Um litro de conhaque pra chapar Um litro de cerveja pra bombar Agora vou tomar um red pra levantar É todo mundo beber, hein? Oh, pausão! Chegando mais sucesso pra você curtir Roberto Silva O estilo show do forró Volume 1 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 Como foi bom te encontrar Eu nunca pude imaginar Que você fosse uma pessoa assim Tão maravilhosa, nunca esquece de mim Eu vivia só de bar em bar Voando, bebendo, sempre a procurar Uma mulher tão linda assim como você Agora que eu te encontrei Quero contigo viver Estúdio, tem gravações, gravando tudo É Roberto Silva O estilo show do forró Volume 1 De Pernambuco pra todo o Brasil Meu bem, eu quero falar pra você Que a minha vida é um pouco corrida Trabalho dia e noite no ramo da música Como você sabe, essa é a minha vida Desde criança que eu sempre lutei Sempre sonhando com que eu conseguirei Agradeço a Deus por estar aqui Cantando esta canção Vendo você aplaudir Toda vez que eu ia ensaiar Sempre tinha alguém querendo me derrubar Perguntavam pra mim o que você vai cantar Isso não tem valor, é melhor você parar Isso ficava no meu pensamento Eu entregava a Deus todo o meu sofrimento Espero que um dia eu chegue a alcançar E você esteja presente pra eu poder te mostrar Nunca dê atenção Aquelas pessoas que só querem acabar com seu sucesso Faça como Roberto Silva Nada de violência Entregue tudo na mão de Deus E um dia você conseguirá Obrigado meu Deus! E essa não é especial Pra toda a galera do meu Brasil Arrastar o pé Roberto Silva O estilo show do forró Volume 1 O chufão e safone Olha o pézinho como ele faz, ó O forró pra ser bom Tem que ter o chamegado Tem que ter arrasta pé Pra ninguém ficar parado Se é festa junina Estou dentro do forró Aça milho na fogueira Que não tem coisa melhor O forró pra ser bom Tem que ter o chamegado Tem que ter arrasta pé Pra ninguém ficar parado Se é festa junina Estou dentro do forró Aça milho na fogueira Que não tem coisa melhor Durante o mês de junho Em todo o Nordeste É forró O mês inteiro Pense nos cabras da peste Tem as melhores bandas Que tocam em todo o Brasil Também tem Roberto Silva Que chegou e sacudiu Agora eu quero ouvir Quero ver como é que é Se você é nordestino Vamos arrastar o pé Agora eu quero ouvir Quero ver você dançar com o estilo Show do forró Que toca em todo lugar Agora eu quero ouvir Quero ver como é que é Se você é nordestino Vamos arrastar o pé Agora eu quero ouvir Quero ver você dançar com o estilo Show do forró Que toca em todo lugar O forró pra ser bom tem que ter O chamegado tem que ter Arrasta pé pra ninguém ficar parado Se é festa junina Estou dentro do forró Aça milho na fogueira que não tem coisa melhor O forró pra ser bom tem que ter O chamegado tem que ter Arrasta pé pra ninguém ficar parado Se é festa junina Estou dentro do forró Aça milho na fogueira que não tem coisa melhor Durante o mês de junho Em todo o norte é forró O mês inteiro pense nos cabras da peste Tem as melhores bandas que tocam em todo o Brasil Também tem Roberto Silva que chegou e sacudiu Agora eu quero ver Quero ver como é que é Se você é nordestino vamos arrastar o pé Agora eu quero ver Quero ver você dançar com o estilo O show do forró que toca em todo lugar Agora eu quero ver Quero ver como é que é Se você é nordestino vamos arrastar o pé Agora eu quero ver Quero ver você dançar com o estilo O show do forró que toca em todo lugar O show do forró que toca em todo lugar Peço pra você curtir Roberto Silva O estilo show do forró Voluminho Hoje eu vou sair para a farria Vou beber cachaça até eu te arraia Se você quiser me acompanhar Pode vir que hoje eu vou me encharcar Hoje eu vou sair para a farria Vou beber cachaça até eu te arraia Se você quiser me acompanhar Pode vir que hoje eu vou me encharcar Forró sem mulher não dá pra dançar Cachaça no bar não pode faltar Alô seu garçom traz mais um aqui Que hoje a noite tá linda e eu não quero sair Quanta gente bonita aqui nesse lugar Hoje eu só saio daqui quando o dia clarear Manda aí, manda Cachaça pra me embriagar Pode ser pioco ou até redbull Se não tiver pode ser um litro de pito Manda aí, manda Cachaça pra me embriagar Pode ser pioco ou até redbull Se não tiver pode ser um litro de pito Senhor! É Roberto Silva O estilo show do forró Voluminho Hoje eu vou sair para a farria Vou beber cachaça até eu te arraia Se você quiser me acompanhar Pode vir que hoje eu vou me encharcar Hoje eu vou sair para a farria Vou beber cachaça até eu te arraia Se você quiser me acompanhar Pode vir que hoje eu vou me encharcar Porra sem mulher não dá pra dançar Cachaça no bar não pode faltar Alô seu garçom traz mais um aqui Que hoje a noite tá linda e eu não quero sair Quanta gente bonita aqui nesse lugar Hoje eu só saio daqui quando o dia clarear Manda aí, manda Cachaça pra me embriagar Pode ser pioco ou até redbull Se não tiver pode ser um litro de pito Manda aí, manda Cachaça pra me embriagar Pode ser pioco ou até redbull Se não tiver pode ser um litro de pito É Roberto Silva O estilo show do forró Voluminho E vamos beber Sim E vamos beber